Oscar Miller aqui direto no Ferman, onde acontece a grande feijoada do francês aqui no Ferman. Estamos aqui com duas lindas beldades, Miss Keila Campos e a Paula Cardoso, Miss Universo Rio de Janeiro. E você é Miss... Miss Super National Rio de Janeiro. Miss Super National Rio de Janeiro. Vamos conversar com as meninas aqui nessa feijoada maravilhosa aqui no Ferman em Copacabana. Vamos falar aqui com a Keila. Keila, fala pra gente o que você está achando dessa grande feijoada e abertura do carnaval. Nossa, é um grande evento, um evento magnífico no francês. Eu amo estar em presença de pessoas especiais, como a minha amiga de trabalho, como eu falo. E é isso, o evento está lindo, o carnaval está chegando, está tudo super animado. E agora com a Paula. Paula, linda, sempre linda. Conheço a Paula há muito tempo. Paula, fala pra gente o que você está achando desse grande abertura do carnaval. Essa feijoada aqui do francês. E começa o carnaval. Agora, como é que você vai ser o trabalho de balzeiro no carnaval como Miss Universo Rio de Janeiro? Olha, eu ainda não sei, porque eu acho que eu não vou estar no Brasil. Mas o carnaval, gente, é um evento que marca o nosso estado, o nosso país. É um evento muito grandioso. E é conhecido internacionalmente. Então, pra gente, é importante esse evento, porque traz toda a nossa cultura. É aquele mix de cultura do nosso país. Então, é belíssimo. É um evento que a gente espera o ano inteiro. Paula, conta pra eles, qual é a expectativa? Você vai estar aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Você vai estar em que lugar no nosso planeta? Las Vegas! Las Vegas! Sim, sim, eu vou estar em Las Vegas. Bacana, cara. Vou falar com a Kira aqui, e você vai estar aqui no Rio? Não, esse ano, sim. Vou desfilar, ir na escola, que eu ainda não vou falar, mas é surpresa. Mas, estarei sim no Rio, comemorando. Estarei no carnaval, eu não sei fazer. Um spoiler pra gente, qual é a escola do São Verão? Pode? Pode falar, poxa. Pode? Pode. Será? Pode, pode falar. Leões de Nova Iguaçu. Leões de Nova Iguaçu, que maravilha, Kira. Parabéns, tá? Parabéns. Diz o seu recado aqui, pra quem está curtindo o carnaval aqui, essa feijoada. E também deixe suas redes sociais, pra eu só seguir você nas redes sociais. Sim, meu Instagram é keilacamp, keila.camp. Obrigado, querida. Obrigada, por ter. E você também. Bom, fala pra gente nas redes sociais, pra eu só seguir você. E fala também a sua expectativa como Nova Miss Universo Internacional em Janeiro, né? Isso, Universo Internacional. E fala pra gente também nas redes sociais, pra eu só seguir você lá. E quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho. Olha, meu Instagram é paulacardoso, com Miss Universo Rio de Janeiro. Logo, logo, meu reinado tá acabando. Em breve, uma nova menina vai representar o Estado. E eu quero que o reinado dela seja tão lindo quanto o meu. E que ela possa representar o Rio de Janeiro lindamente. Porque o nosso Estado merece todo esse carinho, todo esse amor nos concursos internacionais. Inclusive, merece até ser mais valorizado. E foi isso que eu e a Keila fizemos. A gente fez um excelente trabalho no concurso nacional. A gente conseguiu mostrar que o Rio de Janeiro tem mulheres lindíssimas e que são capazes de carregar a coroa nacional. Ele é um sol de beleza, né? De cultura também, de inteligência. Bacana. Vamos fazer um alí aqui no caravão? Vamos falar aqui. Vamos falar. Bom caravão pra todos. Vamos falar. Vamos lá. Temos juntos. Bom caravão pra todos. Bom caravão pra todos.